Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui a apresentar-vos este vídeo porque realmente quero mostrar algo diferente. A luz RGB. Ok, está bem? Luz RGB para filmagens, para vossas filmagens, e não estava muito a tentar entender se a luz valia a pena ou não. Mas depois, a pedido de alguém, eu fui comprar uma luz RGB, aquelas chamado Ring Light. Então eu captei algumas imagens, também vou meter um vídeo depois, e também fiz um pequeno vídeo sobre as várias cores que aquilo tem, e até por acaso enchei muito engraçado. Mas desde já posso dizer que este aqui é o Ring Light que estou a usar com mais intensidade ou menos intensidade e luzes. Isto é engraçado, por acaso, posso mostrar assim, é engraçado, o Ring Light. Está aqui o Ring Light, como vocês podem ver, o Ring Light. E o tripé é a parte, porque este tripé é um tripé fotográfico, e o Ring Light é também a parte. Mas não é um Ring Light dos pequeninos, este aqui é o do tamanho grande. Ok? Dá para mudar, como assim podem ver, o Ring Light é engraçado. Dá realmente para fazer várias combinações, como vocês podem estar a ver. Várias luzes. Isto tudo pelo comando. Ok? Pode fazer pelo comando. Agora está aqui um bocadinho. Pelo comando. Está aqui a mostrar as luzes mais brancas. Não dá para focar. Ok? O cara já deu para meter mais ou menos. Aqui focado. Posso meter várias cores, como vocês estão a observar. Ok? Várias cores. E azul. Não. Aqui a focar o azul. Vermelho. Aqui no vídeo aparece um bocadinho mais outra cor. Um verde, por acaso. Isto depois vocês constatam, vocês ali, a melhor maneira. O azul. O amarelo. Que não está a focar bem. Mas tem a ver com a câmera da frente. Eu vou filmar então com a câmera virada ao contrário. Que vocês conseguem visualizar assim desta forma. Ok? Ring Light. Aqui está. Se vale a pena ou não, eu acho que é a critério de cada um. Para mim, eu estava um pouco cético em relação a isto. Mas gostei de ver o funcionamento dele. Ok? Dá para mudar várias cores. Como está aqui. Vocês estão a observar. Dá para fazer vários jogos de luzes e muitas outras coisas. Ok? Dá para fazer intensidades mais fortes, mais claras. Ele vai fazendo automaticamente. Vai mudando de cores. Acho bem engraçado porque vale a pena. Para fazer vídeos vale a pena. E também a parte mais, mais, mais importante nisto. É que dá para usar pelo USB. Ok? Estou a usar ele através do USB. Aqui no computador. Ok? Está ligado ao meu computador. Aqui do cinema, em casa. Estou a ligar aqui ele através do USB. Como também pode ser usado por um carregador de telefone. Ok? Um carregador da Samsung. Um carregador qualquer. Que seja dos bons carregadores. Que é para aguentar um bocadinho. Mas ainda assim, eu acho que o melhor ou o ideal seria realmente um adaptador. e carregado a um daqueles carregadores bons, com 12 voltos bons. Em princípio, isto será 12 voltos. Não tenho aqui as especificações. Mas na caixa, se calhar, terá. Ok? Isto é o ring light que está ali. Isto é o ring light. Como vocês estão a ver, o tripé é a parte. Este tripé é um tripé que eu tenho fotográfico. Ok? É da minha máquina fotográfica. E acho que quem tiver um tripé destes vale a pena. Porque é consistente. E o ring light também tem mais segurança. Ok? Isto aqui é que é o tal soft ring light. Ok? RGB. 30. Há uns mais potentes que estas. Atenção. Mas a funcionalidade ou a finalidade será sempre a mesma. Há muita gente a usar este tipo de ring light para fazer vídeos. Para fazer vídeos e acho que vale a pena. Por isso, quem tiver com a ideia de comprar um, acho que vale a pena. Há uns que trazem... Este traz fio, por acaso. Este aqui é de fio. Mas há uns que trazem um comando próprio por Wi-Fi. Wi-Fi e Bluetooth, neste caso. Bluetooth. Ok? Aqui está. Vou ligar ele. E só ligando aqui. Vamos lá ver. Ligou. Ok. Dá a funcionar. Temos aqui as luzes em RGB. Em várias. Vamos ver. Vídeo. Aqui no vídeo. Ok? Vale a pena. Ok? Dá para visualizar aqui várias cores. E assim. Isto tudo graças a Katia. Porque ela pediu-me para realmente arranjar um ring light. E aqui está o resultado deste vídeo. E é merecido. Por isto, vai um beijinho para ti Katia. E aqui tens o teu ring light a funcionar. Ok? Este é o vídeo para tu vejas a funcionalidade dele. O que é que ele faz. O que é que não faz. E assim. Já sabes o que é. Força aí. E até o próximo vídeo. Deixo-vos então assim. Com esta situação aqui do ring light. Ok? Aqui. Ring light. Dá para pôr aqui o telefone. Isto aqui é universal. Tem que dar para alargar. Alargar e colocar o telefone. Neste caso na vertical. Ok? E depois a gente muda. Consoante aqui. O ângulo que a gente desejar. A gente depois pode virar. Ok? Mas o ideal é termos sempre um tripé. Para podermos usar o ring light. Pessoal. Fiquem então com esta do ring light. Que está aqui a mandar esta luz intensa. E aguardo por vocês no próximo vídeo. E deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E também recomendem a amigos. Porque quero fazer mais vídeos. E espero contar com o vosso apoio. E o vosso like. Por isso. Espero assim que estejam todos bem. E bom ano para todos. Se for o caso. Beijinhos e abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.